Ia dizendo, não é por aí O caminho mais curto acaba logo ali Acaba logo ali Acontece que algum gesto ainda não foi feito Ei, não vá saindo assim desse jeito Pra que pressa? Depois dessa, outra história Outra transa, outra festa Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Ia dizendo, não é por aí O caminho mais curto acaba logo ali Acaba logo ali Acontece que algum gesto ainda não foi feito Ei, não vá saindo assim desse jeito Pra que pressa? Depois dessa, outra história Outra transa, outra festa Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Ia dizendo, não é por aí Ia dizendo, não é por aí O caminho mais curto acaba logo ali Acaba logo ali Acontece que algum gesto ainda não foi feito Ei, não vá saindo assim desse jeito Pra que pressa? Pra que pressa? Depois dessa, outra história Outra história Outra transa, outra festa Agora é tarde Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Ia dizendo, não é por aí O caminho mais curto acaba logo ali Acaba logo ali Acontece que algum gesto ainda não foi feito Acontece que algum gesto ainda não foi feito Agora é tarde Agora é tarde Agora é tarde Não está mais aqui quem falhou Ia dizendo, não é por aí